Começou mesmo? Eu acho que sim. Olá pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez aqui estamos com um vídeo de gameplay. Dessa vez aqui iremos jogar Team Fortress 2, isso mesmo, dessa vez aqui vamos ver como vai estar o jogo, porque provavelmente deve estar um pouquinho cheio agora, nesse horário, né? Mas vamos ao vídeo, mas antes deixa eu tomar um pouquinho de água, tá calor aqui um pouquinho. Beleza, já volto. Beleza, voltei aqui, beleza? Beleza, beleza, agora sim estamos de volta. Agora eu entendo um forte. Ah, entrei no time certo. Bora, bora, bora o sniper, bora o sniper. Deu rede de criação. Mas eu não sabia que existia isso também. Eu não sabia. Nossa, nice. Nice, nice. Que isso? O que é esse? Eu perdi. Contudo. Eu perdoe. Ai, que rosto. Volto, 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 volto. Ai, que susto. Eu sou um robô. Eu estou aqui para defender o performance do deus. Mano, eu espero que esse Snipe não me siga, senão eu vou ficar doido. Ih, não tem volta no sininho. Triste. Mas o Snipe é dos bons, é esse. O Snipe é dos bons. Peraí, peraí, deixa eu dar uma mudada aqui no meu mousepad. Peraí, esquiva. É, é que tem uma parte do mousepad que tá, né? É que eu tô jogando um watchbook aqui, por exemplo, por isso. Aí, agora sim, agora sim eu consigo jogar melhor. Agora sim, agora sim eu consigo ter mais movimento aqui no mouse. Vá, vá, vá! Enfim! Sentir em frente! Droga! O cara é bom! O que é isso? O que é isso? Sei lá se é esse musica da... Sei lá se é musica da... O que é isso? Meu Deus do céu, mano! Meu Deus do céu, mano! Lá! Lá, bora, soldiores! Bora, soldiores! Beleza, bora, 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 bora... Beleza, bora, 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 bora... Não, eu vou escolher! Droga! Quer saber? Você pediu o Demoman? Eu vou de Demoman! Eu resolvo o problema pra você! Eu vou estar aqui! Espera aí, espera aí, espera aí! Pelo menos eu voltei, não era nada demais. Eu achei que era algo importante. Excelente! Eu vou tentar dar uns airshots aqui que você está gravando. Boa! NICE! Roubou minha kill, mas tudo bem! Aih, piso! Ai, piso! Ai, piso! Ai, piso! Sai, meu! Meu Deus! Que eu fui ficar parada... Glam! 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 Não! Meu Deus, Sai! Meu Deus, oi! Meu Deus! A gente tem um paciço em seguida É isso, droga. O cara vai... O cara percebeu que tem um strike bomb. Droga. Incoming! Tava morrendo saudade de jogar no TF2, hein? Tava morrendo saudade de jogar no TF2, esqueci da vontade. Eu queria jogar outro jogo, na verdade, mas eu decidi jogar no TF2. Vem cá, Pedro Gu! Vem cá, Pedro Gu! Calma aí, calma aí. O problema é que eu tô na base... Bom dia! Eu aqui, Pedro Gusto! Beleza, nice! Beleza! Vem cá, vem cá! Ai, desculpa! Eita, pronto! Eita, desculpa! Vem, vem, vem! Droga! Droga! Nice! Aí, Pedro Gusto! Colou, Pedro Gusto! Beleza! Aí, mano, vocês querem ver o negócio cotando? Oh! Foi mal, foi mal! Nada... Nada pessoal! Tô zoando! Só queria tirar essa... Pedro Gusto! Oh, Pedro Gusto! Oh, Pedro Gusto! Tapou! Eita, pronto! Eita, pronto! Saiu! Saiu da... Meu Deus! Minha janela saiu aqui do marmo! Tem que precisar abaixar um pouco... Pelo aqui, Pedro! Por favor! Meu Deus! Os caras aqui tão... Estopei por gentileza, meu Tom! Meu Deus! Pelo aqui, Pedro! O que eu vou jogar? Aê! Cês querem ver o negócio que eu tenho? Aê! Cês querem... Cês querem ver o negócio que eu tenho? Vem aqui, pera aí, pera aí. Eu sinto que eu tô sendo perseguido, velho. Parece que eu sinto, eu sinto que eu tô sendo perseguido. Vai, vai, vai! Cata logo! Beleza? Um Ford Base. Beleza? Um Ford Base. Beleza? Um Ford Base. Beleza? Pega o Vita, obviamente, porque eu não sou mola. Ah, desgrava. Eu já vi gente. Não, pelo menos... Ah, eu vou morrer. Não. Você me matou três vezes. Eu? Quarta eu não vou deixar, não. Você mesmo. Você me matou três vezes, a quarta eu não deixo. Não sabia. Eu não sabia tudo. Tá, eu te perdoa, mano. Não, não, de boa, de boa. Tô brincando, tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Tô brincando. Também, também. Tô zoando. Relaxa, relaxa. Tô brincando. Ai, ai. Tentei ser friend, mano. Testei ser famosa. Tentei mi tudo, ai né. Tentei. Tentei. Por favor, me tiro a ai. Vamos em mim. E esse aqui é um že? Assim não sou. Não estou indo. Ahhh! Ai que susto! Eita, peraí, o que? Beleza, vou capar! Capa ou não capa? Tô com a entrega aqui, capa ou não capa? Sei lá se dá pra capar que os caras não deixa aqui no game? Beleza, vou capar então, falou, guys. Pra ver se ele é isso, né? Beleza, vou capar aí, vou capar aí pra vocês. Beleza. Tô indo aí, tô indo aí. Bora, Cassino! Volta, DJ! Eu perguntei, eu perguntei antes. É, eu perguntei antes se poderia capar ou não poderia capar. Fui eu, fui eu que eu capei. Ah, que eu achava que poderia capar. Não, cara, não. Aqui é pra matar, não é pra capar. Def match? Beleza, já que diz. Eu perguntei antes. Só que aqui é a gente termosa, tá bom? Eu perguntei. Beleza. Beleza, não vou capar mais não. Relaxa. Cadê o Walter? Eu achei visto o Walter. Doçada de um carro. É muito bom. Desculpa. Olá, eu acho que eu não vou capar, mas também não vou capar. Desculpa. Dive. Toma! Atuqui! 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 Eu não estou me passando sacando! Eu não sabia que teria que ser armado a tua série. Pedro Muto, você chafou na linguiça, Pedro Muto. Olha o que os caras falam, velho. Eu tirei o caralho pra você. Droga, droga. Mas o cara aqui é bom, o cara está no top story, mano. Meu Deus. Você me defende ou não? Olha, tem um cara aqui com uma placa aqui. Ninguém vai me interferir. Beleza! Sobe, sobe, sobe. Oh, vida mãe! Deixar ele e o spray de lice assim. Vai, vida mãe! Droga! Tentei, tentei. Tentei, tentei. Devo mais uns horas. Tentei, tentei. Beleza! Vamos, o cara aqui está camperando aí. Droga! Tentei, vamo. Tentei que two. Tentei isso aí dacessão. Tentei você correr todo. Tem o problema da sociedade. lless Tirado o rito. Tentei de claro, galera. Tentei que amperar aí, pôndos. Pelo menos eu fui xingado mesmo, só porque eu fui capar, velho. Olha a loucura, olha a loucura. Cara, você xingar por qualquer coisa, você até xingado só porque eu cumpri um objetivo no game. Olha a doideira. Olha a loucura. Olha a loucura. Tentei dublar o cara, mano. Meu Deus, meu Deus. Aí eu tentei dublar aqui. Meu Deus. Vou fazer um boeira? Será que não vai ser chato? Não sei como. Valeu. Vou tentar capturar aqui? Vou tentar capturar aqui? Não, não. Não vou fazer isso. Ah, eu vou explodir, cara. Hum... Nem pensa em apertar os balões, hein? Vai em frente? Nem penso. Beleza, beleza. Relaxa, relaxa. Não, é que eu não vi que você estava aí. Eu vou explodir junto, cara. Valeu, valeu. Valeu, páreo. Eu vejo os palos. Eu sou o Jack da Galvin. Ontem os palos! É o verdadeiro Jack da Galvin. Eu sou o Jack. É o Jack da Galvin. Eu não sei o que é, Gabi. Não, não, relaxa, não vou capar não. Estou em tempo. Eu vou te carver um novo cacete. Obrigado, meu! Eu não preciso de um cacete. Ei, cacete! A minha arma acedeu, então... A minha arma acedeu, então... A minha arma acedeu, então... Eu não encontrei, sai foto! Não! Não, 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 não! Não, não, não! O cara te mata! O que é isso, velho? Olha os três aqui, velho! Pelo amor de Deus! Droga, vou te spike, vou te spike. Se dane, vou te spike. Droga, se dane, vou te spike. Vai ficar andando assim, olha. Olha, olha. Estão andando assim, olha. Olha só. Meu Deus, vou ficar fazendo zéria. Meu Deus, estou zoando aqui. Meu Deus, estou zoando aqui, estou zoando. Meu Deus, estou fazendo zéria. Não, não passa a mesma coisa, mano. Não, não, não. Sai o medo. No, não. Ai, não. Não, não tem zéria. Não tem zéria, mano. Não tem zéria. Não tem zéria. Isso não, tio. Tem de zéria. Não tem zéria. Não tem zéria. Deixa eu ver tua placa aí, Sniper. Eu não vou ver a placa porque eu tô gravando. Eu acho que não. O que é Fania? Vou trocar de time, vou trocar de time, não consigo trocar de time. Vou descalque, então vou descalque. Vou descalque. Vou descalque. Taca, beleza? Bora lá, bora lá. Doe o descalque. Ah, droga. Errei. Meu negócio. Mano, eu vou matar esse jeniro, velho. Mano, eu vou matar esse jeniro, velho. Se ele podia me matando. Ai, Bruno. Ai, meu Deus. Não posso participar da festa? Voltou ao normal? Não? Eu vou matar você. Eu vou matar você tão forte, você vai ter uma espalda. Ah, não. Eu vou matar você tão forte, você vai ter uma espalda. Você vai me dar uma espalda em seus olhos e se mantém para você. É, eu tenho você! É, eu tenho você. É, eu tenho você. Isso não significa que eu não é o meu. Isso não significa que eu não é o meu. Não é o que você pensa. Ah, não é o que você pensa. Ah, não é o que você pensa. Não é o que você pensa. Obrigado, pali. Eu vou deixar você. Eu vou deixar você. Você tá na luta branca. Deixa eu fazer uma coisa. Exatamente pra todo mundo. E aí? Eu vi um cara ali com spray. Ou melhor, com a placa da Mônica aí. Do Doki Doki. Pelo amor de Deus. Não vou pegar essa placa, pelo amor de Deus. Senão o vídeo vai para o saco do YouTube. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tô uma ideia, tô uma ideia. Ok, vamos lá. Isso. É o vídeo, meu amigo. Dão isso. Eu vou pegar uma vez que eu levou mais de uma vez que eu vou pegar aqui. Ai caramba, droga, tem uma parte da plataforma ali que atrapalhou. Beleza? Deixa eu ver aqui, lança. Deixa eu ver aqui, lança. A panela é melhor que a placa. Verdade. É. É. Verdade. E aí companheiro, beleza? Opa! Quem, quem, quem? Eu não tenho nada a ver com isso! Socorro! Não tenho nada a ver com isso, mano. Valeu! Obrigado, pali! Que? Que? Ah! Ah, o cara trocou pra panela. Eu achei que era outro cara. Nossa! Que isso? Eu tô querendo ser grande aqui mesmo. Meu Deus! É. É. Beleza? Você acha que eu mando disparar na Wendt aqui do Scout, entre aspas? Beleza. Mas é um Kid mesmo, por isso que eu não fiquei nem aí. Dê-la meu corpo! É. Sim, sim, obrigado. Sim, sim, obrigado. Sim, sim, obrigado. Não, não! Não, não! Vem, 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 vem! Vem, vem! Vem, vem! Droga! Droga, eu tentei acertar em você, mas acertou no ré, viu? Tira, meu amigo. Tô zoando, tô zoando. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Beleza. Eu estou cair! Beleza, mano. Partiu, partiu, partiu. Mano, hoje eu tô brincalhão aqui. Bora, 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 bora. Bora, sniper. Partiu, partiu. Eu quero saber, eu vou bater com a placa de retório. Tomou! 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 Tentou me matar, velho. Calanar! Vai na minha placa, vai na minha placa. Aqui, olha aqui. Eu tô gravando, hein, tio. Eita, pronto, eu tô gravando. Gravi isso, velho. Não, eu tô gravando. Não, eu tô gravando. Não, eu tô gravando. Olha aí, mano. Não, eu tô gravando. Não, eu vou ficar aqui. Olha aqui, mano. Não, meu Deus. Não, meu Deus. Ah, não. Não. Meu Deus. Mano, será que tu não pegou isso? Será que tu pegou somente de distância? Então o meu YouTube não derruba. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É só vocês na história. Ai, é verdade cara. Vai tocar, mano. É verdade. Vai tocar não. Eu vou seguir lá. Não, de boa, de boa. Tô brincando. Ai ai. Carly? Droga. Droga mano, droga, droga, droga. Mas eu acho que a melhor arma pra Demon Knight mesmo é demopando. Acho que é melhor mesmo. Uh, droga! Mais um HP é esse, mais um HP é esse. Ai, que da hora. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mano. Mano, ali pelo menos tava gravando. Bora, 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 bora. Jogo lagando opacas, hein, Milk. Meu Deus do céu. Meu jogo tá travando. Eu também, velho. É sempre quando eu vou morrer, tá ligado? Uhum. Ai, não. Ah, droga. Oxi. Ô, 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 ô. Calma, ô, calma. Oxi. Agora sim, tá tudo errado. Tô forte. Tô forte. Tô forte. Tô forte realmente mata muito do gado. É, mas ao mesmo tempo é bom. Tô forte. Tô forte. E as coisas raras. Nossa, você é muito baiano, moleque. Você é baiano! Meu Deus do céu. Nossa, você é muito boa. Vem, 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 vem. Vem, vem. O cara tá perdoado. Hoje eu vou fazer capa, hein. Tipo, papai. Meu Deus. Você é baiano, coelho. Meu Deus. Meu Deus do céu da fobia, velho. É só o jogo, mano. Stop, 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 stop. Stop, 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 stop. Droga! Sete, sete! Uau, só porque eu tô sem cosméticos de poder do lado. É de meia hora, acho que tem mais hora aqui. Ah, tô com cosméticos sim. Som-se-se no meu nome. Ah, droga, tentei fazer umas manhas, só que eu falhei aqui. Mano, eu to do servidor, como é que ta zoar, velho? Eu to do servidor pra zoar. Fala galera, Dark RP é ruim, hein? Não jogue Dark RP no Gmod. Eu nem cheguei a jogar ainda. Vingança. Beleza. Beleza. Ah, beleza. Assim, assim, Pamela. Ah, eu to apertando o... Ah, Scrum. Valeu. Droga. O cara deu Airshot. Minha classe favorita é Soldier. A minha classe favorita é Soldier. Então, obviamente, sou muito bom. Viu essa classe também que eu jogo? Eu tenho... Eu tenho mil horas de jogo e o cara ta passando. Caralho. Caralho. Meu Deus. Não, eu tenho mil horas de jogo e o cara que tem 7 mil ta passando raiva. Meu Deus! Meu Deus, não vem crítico o negócio. Eu tenho mil aqui numa boa, cara. Eu tenho mil, cara, eu tenho mil! Não, eu tenho mil! Eu tenho mil. Eu tenho mil. Essa espia não é uma de nós! O que é isso? O que é isso que eu estou falando? É, já é. O que é isso? Minha novo servidor eu tô com idade. Ah dano, eu não vou ser bem demais. Nice, nice cara. Deixa eu jogar de sniper um pouquinho. Uma coisa aqui, por favor. Joga um pouquinho de sniper. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Show dele. Prove, equipa sniper. Não! Ah, caramba. O que? Quem rolou? Eita, trampa. Eita. É a bateria do meu PC aqui. De uma área. A bateria do meu PC, mano, foi pra um FPS. Foi de presente, tá ligado? Segredo de gigartônico, 3.427. Beleza? Nice, nice shot. Beleza? Ah, uau. Onde é pra que eu não jogo de sniper? Parece que eu não tô de medo, hein? Parece que eu não esperava. Ah, droga. O Magic me distraiu. O Magic me distraiu. Da mãe. Eu sei o que tá aqui, ó. Só que tem alguém aqui. Não, não tem ninguém. Tava brincando. Ah, droga. Bicho bom, bicho bom. O cara virou misogyn. Vai, 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 vai. Joga ele em cima, joga ele em cima. Joga ele em cima. Que merda, não deu. Pera aí. Droga. Droga, 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 mãe. Droga, mãe. Droga, mãe. Olha um troll face. Droga. Pombas. Pombas. Agora eu acerto. Pombas. Como é que os caras vão fazer o T.A.? Eu acertamos. Droga. Tá, tá. Vai ser a última. Agora eu acerto. Agora eu acerto esse sniper. Por favor, não me atro, não me atro. É muito importante essa história. Não. O cara não morre. Droga. Eu acerto. Não. Não, não. Isso foi um acidente. Queira essa fiqueira aqui. Machine Man. Uma das armas mais fortes do sniper. Não tô nem brincando. Mano, que jeitado hoje. Literalmente você consegue matar um monte de pessoas. De uma vez só. Verdade. Com um crazy shot. Fuleiro! O Kid aqui tá, pelo amor de Deus. Fica assim não, cara. Uma hora você consegue virar palco aí. Agora tem um chip abaixo. O Kid. O Kid. O Kid. O Kid. O Kid. Ah mano, nunca mais jogo de Sniper. Vamos ver vocês, eu vou jogar com outra coisa. Engineer Gaming. Engineer Gaming. O Kid. Caralho! Não! Sai fora! Tá pronto. Tô matando. Boa Guba, você podia ter usado esse negócio. Mas você se matou. Aaaaah! Quem tem campeira aí mano, que da mãe. que tá Alguém aqui atrás. Que que é Alguém atrás? Que é Alguém atrás? Que que é Alguém atrás? Ele te está, Climo? Tem que desculpa. Que é Alguém atrás? Depois de você ficar me atacando, você fala. Não, mano. Eu não acredito. Não, cara. Agora eu acordei. Quem vai fazer isso? Esses demos são mortos! Ai, mano. Você matou, cara. Vou te matar um milhão de vez agora. Espire! Espire aqui! Tassi, pera só. Caramba, eu tenho! Tassi, pedindo Demor Night? É Demor Night mesmo, cara. É de que a gente tacou um Demor Night, então. Vamos ver. Não. Top 10 pessoas que fazem... Formou! Aqui estão no 9-1. Micro-1. Eu. F***. Tu cara é que tu viu dropar o Krik. Meu Deus. Espera aí. Não é o que você falou. Meu Deus. Olha... Ah, ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Jeitado tu. Ah, é, cara. É bem, pessoal. Beleza, cara. Legal, cara. Muito bem. Que moleque. Mano, eu ganhei 5 críticos. Ahahah. Meu Deus. Eu ganho 5 críticos em um segundo! Meu Deus! Eu ganhei 5 críticos em um segundo. Valeu, mano. Valeu por ter me ignorado. É nóis, parceiro. Tamo junto. Valeu junto. As demos do blood espai! Vamos ver. Nossa, calma, calma. Que ridículo. O moleque deu um tiro. Ai, caramba. Que ridículo. Que ridículo ele te vitiu, mano. Pega ele pra vocês verem. Obrigado, mano. Nossa, mano. O moleque deu um tiro lá na p... Que pariu certo no cara. Olha isso! O cara joga bem. Deixa ele. Gente, esse vídeo vai ter certeza. Tenho certeza. Ô! Mas, classe, vergonhoso pra você jogar scout. Acho que eu gostei, mas não sabe. Pode até ser OP, mas é vergonhoso. Droga. Essa panela sempre droga crítico, velho. Ficando no meu caso. Meu Deus. Beleza. 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 Ai, caramba. Que isso? Olha o Kid aqui. Olha o Kid, mano. Ah, caramba. Se tem que matar, eu te mato. Foda-se. Foda-se. Ah, droga. Deixa o cara jogar, velho. Nem, velho. O cara é bom. O cara é bom, mano. O cara é bom. Isso é massa primeiro. Duas, hein. Duas. Duas tiras aqui. Duas, hein. só. Só, 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 só. Meu Deus. Não. Eu não, droga. Os caras são bons com essa arma, velho. Os caras são bons com essa arma, velho. O cara é bom com essa arma. Ojo. Os caras falando aqui de visão... que visão, mano. Ai, pronto. Se ele acertar um sorte, ele ganha a vida. Ah, caramba, errei. Ah, caramba, errei. Droga. Meu Deus, ganhou uma placa. Meu Deus, cara. Mano, ganhou uma placa agora mesmo, velho. Oh, moleque. Caramba, velho. Filma uma placa. Meu Deus, velho. Sou prisão mesmo. A última coisa, a última coisa, a última coisa... Eu vou te matar na cabeça e eu caio. Eu não quero ser morto e eu não vou te matar. Bota na cabeça e que bota. Eu tô aqui, eu tô aqui. A prova é do Enem e tipo tem umas questões muito estranhas. Tipo, como o Ben 10 construiu a lua com Leonardo da Vinci em 1945? Quem foi imperador? É tipo assim as perguntas. Você não entende nada? O que é que? Ah, que é que eu sugiro. Desculpa. Uma disciplina em casa. Caramba, velho. Dias. Dias, velho. Ah, eu errei. Pairo, o que é que é que é o pairo? Meu Deus! Meu Deus! Caramba! Caralho! Meu Deus, cara! Putz crida! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Nós vamos foder tanto dessa! É o ping! É o ping! Que isso! É o lag! É o processador batata! É! Certo! Lutoso, mano! Parece que tá morrendo! Perfeito de distração! Principalmente pra matar o Denis! Sei lá! Eu quero muito comprar um TGS, só que eu não tenho dinheiro! Beleza mesmo! Muito triste, cara! Eu acho que eu vou pegar um Solar Brasso só pra não sacar! Que isso? Olha lá! Fica aí, cara! Ai! Quero mal! Que mal! Que mal! Que mal! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu também Oh meu Deus Agora não quer deixar ele Obrigado Obrigado Ok Vamos lá Vamos lá Oh meu Deus Eu estou brincando Tá zoando gente, tá zoando Tá zoando, tá zoando Nem sabia que era feio Ah, achei que tava aqui Achei que ela dava um shot Tá zoando Bagulho é doido né Caraca É tão difícil assim mano É só atirar com a bala Não, não Ei, ai Nada Nada Não, não Não, não Nossa Tá, vamos ver Tá, depois vou jogar sério Depois, outra partida Outra partida, vou tentar jogar sério Essa vez somente uma partida de aquecimento Sabe Tá, vou vestir os pais Beleza Tá, vamos na zoeira Vou tentar chegar lá e colocar meu spray de distração Então Droga Tô zoando, tô zoando, tô zoando Tô zoando, tô zoando Nada ali Ola 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 Não cabe Ola Ola Beleza Beleza, beleza. Tá, isso aí eu vou tentar jogar sério. Beleza. Meu Deus. Estralou aqui agora os dedos aqui, beleza? Né? Bom, deixa eu pausar aqui porque eu já volto. Beleza, voltei aqui, beleza? Beleza. Beleza, pessoal. Ó, tem um time que tá ganhando. Milagre, milagre. Beleza, beleza. Beleza. Droga. Beleza. Matei, matei, matei. Você faz, você faz? Matei, sabei que você faz. Meu Deus. Puts engage. Puts engage. Meu Deus, é Puts engage. Meu Deus. Meu Deus, é tremendo de Puts engage. Meu Deus. Meu Deus, os caras literalmente são Puts engage. Quem assistiu esse, 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 esse time de sorteio meio que vai entender. Meu Deus, mano, meu Deus. Vaza daí, vaza daí. Vaza daí, vai, 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 vai morrer. Sabia que o cara ia morrer. Vaza aí, vai, 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 vai. Vem cá, vem cá, vem. Que é? Que é? Que é a poluição dos Rebs essa? Eu vou vazar. Vou entrar aqui por dentro. Sai. Tadio. Tá, vou tentar pegar os caras por trás, isso aqui acho que vai dar ruim. Vou tentar passar aqui no Spy aqui. Ah, beleza. O cara acende, beleza. Só assim, se ele abrir o nosso time, só, só. O negócio é que tem menos gente do time, tá ruim mesmo. Não, 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 não. Chega, 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 chega. Show. Oh, filho da mãe. Joga. Valeu, finalmente. Finalmente tá alguém. Ah, seus safados. Não, não, nossa. Que isso. Que isso, olha os Heavis aí, velho. O que é que tá aí? Eu vou tentar pegar a nossa inteligência. Você tá a ver com esse lado... Veio nenhum, tô a... Ah, vou tentar com esse... Tô a... Tô a... Tô a... Tô a... Tô, tô a... Tô... Beleza. Tô a... 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 O inimigo derrotou a nossa inteligência. O inimigo derrotou a nossa inteligência. Eu tenho que matar esse cara. Droga! Droga! Tinha que ser crítico! Tinha que ser crítico! Droga! Meu Deus do céu! Tira o cara! Isso! Não! Para! Eu tenho que ficar falando aqui no meio. Pelo amor de Deus! Meu Deus! Tira esse cara! Pelo amor de Deus! Não! Tira! Tira esse cara! Pelo amor de Deus! Isso! Obrigado! Tira esse cara! O inimigo derrotou a nossa inteligência. Valeu! Obrigado! Eu queria banir esse cara. Eu queria tirar esse cara. Então aqui. Deixa eu esperar um pouco. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá, vai lá. Eu achei que ele deu uma nerfada nessa arma. Eu acho. Eu que vi. Não? Deixa eu subir aqui. Ah não! Pai! Tá entrando bot aqui. Deixa eu subir aqui duas. Deixa eu esperar um pouquinho aqui. Deixa eu subir aqui. Não vou deixar o meu grande. De nada minha cruz. É muito grande eu vou pegar uma cruz. Você faliu. O inimigo a desapareceu a nossa inteligência. Como vai morrer? Ah! Tem um bot aqui! Deixa eu ir aqui. 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 O que é isso? O que é isso? O que é esse bot? O que é isso? Droga! Foi banido. Foi banido. Eu vou tentar o Embaixador. Eu vou tentar o Dead Winger. Eu vou tentar o Revolver. Será que eu não jogo com esse tipo de cluk? O máximo que eu jogo é Dead Winger, no mínimo. Eu vou tentar o Revolver Spy. Eu tô ligando que eu estou doendo mesmo. O droga não foi. Ó, você mexe aqui. Foi. E eu também ganhei uma vida cara, óbvio que o cara vai ganhar, eu vou ter dois Knackers. Eu dei uns três Knackers, agora vai ser quatro. Não, peraí, dois Knackers. Eu tenho um Knackers aqui, eu tenho um moleiro. Beleza, beleza? A inteligência já voltou para nós. Ok. Beleza? Beleza, me deu um Hador aqui. Beleza? Me deu um shot aqui, beleza? Valeu! Valeu, cara. Ai, caramba! Não, o poder tá morrido. Valeu, o cara tá ajudando. Valeu, valeu. Bele, 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 deixa eu... Ele entrar no meu time, sai e dê comigo. Deixa eu ver qual time ele entrou. O que é esse cara? O que é esse cara? O que é esse cara? Droga! Valeu! O que é esse cara, pelo amor de Deus? O que é esse cara? O que é esse cara? Não, não, você não é nada, não. Fica quieto. Cala a boca. Cala a boca, velho, cala a boca. Não, não, cala a boca. Você não é nada ali, não. Cala a boca. Ai, 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 ai. Lembro que esse cara é bote, gente. Ai, caramba. Esse não é, esse não é. Esse daí tá de boa. Esse catchau aí tá de boa. E deu um cara meio susto ali. O negócio é a mogos. Tá com 13. 13, dominação. Deu susto. Beleza. Deu susto, beleza. Deu susto, beleza. Certo, tudo. Deu susto, beleza. Beleza? Body shot, beleza. Beleza? Deu susto. Esses caras que jogam bem de Sniper pensam mais rápido do que não. Espera aí. Não, não. Foi... É o que eu fiz. Última de Sniper, depois eu finalizo o vídeo. Nossa, peraí que eu tolo. Meu Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Ah, está recebendo o pocket do Magic. Está explicado. Meu Deus. Estou cansado. Estou cansado. Estou cansado. Estou cansado. Estou cansado. Não errei. Quit. Estou cansado. Bom, se vocês gostaram do vídeo, dá like aqui embaixo. É um vídeo meio aleatório mesmo. Mas fui. Não tenho nada a dizer sobre isso. Ah, eu pretendo fazer uma live da Nintendo Directive de hoje, hein? Fiquem ligados.